Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Como estamos? Estamos com sédio. Estou em sei lá qual dia da quarentena. Eu já perdi as contas, eu ainda vou até o dia 7 de quarentena, então tem aí mais uns 10 dias, espero não surtar. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Eu vi várias pessoas na internet, vários youtubers postando o que fazer na quarentena. Ai, vamos ler um livro, ai, vamos assistir uma série. Ah, por favor, né minha gente? Isso já está batido, está batido, viu? Ai, vamos limpar a casa. Ai, não aguento mais limpar a casa. Não aguento mais. Então, hoje eu vou falar sobre 5 coisas para você aprender na quarentena, né? Vamos aproveitar aí esse tempo para fazer uma coisa útil. Meu cabelo está meio bagunçadinho, que eu acabei de lavar ele e é o que temos mesmo para hoje. Vamos lá. Item número 1. Aprender a cozinhar. Gente, tem muitos, muitos amigos meus assim, ai, eu vou fazer um miojo, ai, eu vou fazer não sei o que. Gente, toma vergonha nessa cara de vocês. Uns marmanjos desses ainda não sabem cozinhar. Gente, conhecimento é poder. Você fazer só comida e fazer uma comida maravilhosa. Então, toma vergonha nessas carinhas de vocês e vão aprender a cozinhar. Ok? Ok, tia Mica. Próximo item, nossa, é o item que eu também estou aprendendo, que é a me divertir com o TikTok. TikTok. Já ouviram falar de TikTok? TikTok, gente, olha, eu vou colocar um take aí para vocês do que eu estou tentando fazer no TikTok, que é super. Eu sou cara de niña, pero guerreira. Prepara para apelar com cualquiera. Siga criticando. Eu sigo luchando. Sou jovencita, pero isso não é nada. De coração e de mentalidade. Eu sigo inspirando. Mica número 3. Aprender a fazer um artesanato. Um crochêzinho da vida, como a senhora, minha mãe, faz aqui bastante. Ou até mesmo aqueles artesanatos com pet. Então, aproveita e vou fazer alguma coisa útil, meu filho. Sabe? Chega uma hora que a gente não aguenta mais ver filme, 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 filme. Não aguenta ver livro e ler, e ler, e ler. Ai, não. Vamos fazer uma coisa útil, uma coisa diferente. Saia um pouquinho da zona de conforto. Só um pouquinho. Eu tentei aqui fazer um crochê, mas eu sou um fiasco. Mas, pelo menos, eu tentei. Não estou passando... Passei um pouquinho de vergonha, mas tudo bem. Não tenho tempo de ter portância, não. Mas, pelo menos, cozinhar eu me viro. Quarta dica. Vamos aprender uma língua nova. Você ficar reclamando. Ai, o inglês é difícil. O inglês é difícil. O inglês é difícil. Olha aí a oportunidade que você tem de entrar nessa pandemia sem saber inglês e sair da pandemia falando inglês. É difícil o inglês? Não é, né, gente? Isso é preguiça também. Que a gente fica só enrolando, fica só empurrando com a barriga, fica só falando que é difícil sem tentar. Então, vamos aproveitar, porque tempo tem. E vai estudando, vai estudando com música, você que quer juntar com o seriado, estuda junto com o seriado. Mas, vai estudando. Dá para aprender inglês, aproveitar para aprender um francês ou italiano, que é bonito de se ouvir. Então, vamos aproveitar para aprender alguma coisa. E, quinta dica. Sério, sério. Essa dica é muito séria. Vocês podem achar que é brincadeira. Mas, que tal aprender a meditar? Aí você fala, amiga, você... Gente, nós estamos em época de pandemia, está tudo enlouquecido. E, às vezes, olhar para si é uma ótima opção. Então, você pode meditar, para você que tem a sua religião, você pode fazer uma oração. Sempre que for aquilo que for melhor para você, aquilo que for melhor para o teu coração, aquilo que te deixa bem. E vamos aproveitar essa pandemia, toda essa quarentena, não só para fazer coisa inútil, mas também para fazer várias coisas úteis. Aproveitar que agora a gente tem tempo, porque fica todo mundo reclamando. Ai, eu não tenho tempo para fazer isso. Ai, eu não tenho tempo para aprender não sei o que. Ai, eu não tenho tempo para não sei o que. Meu filho, agora acabou sua desculpa, porque agora você tem tempo. Beijinho da Mica. Até o próximo vídeo. E vai ter diário de quarentena para você ver os vários nada que eu faço durante o dia. Aí chega a noite, eu fico enlouquecida fazendo um monte de coisa nessa casa. Beijinho, não esquece de dar um like, de compartilhar esse vídeo. E se inscreve aí no canal, né gente? Pelo amor de Deus. Vamos chegar nesses mil inscritos. Tchau, tchau. Obrigado.